Fabiano Salles de Oliveira, antes desta prisão, já tinha sete passagens pela polícia. Murilo Montenegro Santana possuía nove e o Jefferson Jonathan Souza, além de foragido da justiça, segundo a PM, era o cabeça da quadrilha. Eles foram presos depois de quase dois meses de investigação, em uma parceria entre a polícia militar e a polícia federal. O trio é suspeito de roubar bancos, explodindo caixas eletrônicos. Essa quadrilha foi mapeada, foi monitorada. Houve a necessidade do emprego da tropa de operações especiais para a prisão desses indivíduos. Haja vista que a maioria deles já tinha um homicídio, tráfico de drogas. Era uma quadrilha especializada nessa situação que estava migrando para a modalidade delituosa de explosão de caixas eletrônicos. A operação aconteceu na cidade de Maripotaba, Itaberaí, Goiânia e Goianira. Três homens foram presos, uma advogada ouvida e o suspeito Del Marcos William Alves dos Santos, foragido da justiça, reagiu à prisão, tentou fugir pulando vários muros na região do Parque Ateneu, onde morava, e ao ameaçar, fazer uma família refém, ele trocou tiros com a PM. Ele foi baleado, socorrido e morreu em seguida. Segundo a polícia militar, essa organização criminosa se preparava para estourar um banco na cidade de Maripotaba. Esse planejamento, ele perpassou para as diligências em outras cidades, por exemplo, como cidades próximas do nosso estado, como daqui de Goiânia, como Itaberaí e Maripotaba, que era o alvo onde eles iriam explodir uma agência bancária naquela localidade. Tem uma advogada suspeita de fazer parte dessa organização criminosa. Qual seria a participação dela? Como é que foi a audiência dela? Bem, num dos aparelhos telefônicos apreendidos pela polícia militar, nas escutas do WhatsApp, tinha algumas ligações e algumas gravações entre essa advogada e esses indivíduos dessa quadrilha, que passava da questão somente da defesa desses indivíduos. Então, houve a necessidade realmente da condução dessa senhora até a delegacia da Polícia Federal, para que ela fosse ouvida e, consequentemente, explicar esses áudios que ela colocou nesse WhatsApp. Neste áudio, é possível ouvir quando os suspeitos planejam estourar uma agência bancária. Ô, tem um trampo aqui para nós estourar, meu Alá. Como é que é mesmo, hein? Por que você não vem para nós, traz os trens para nós estourar, olha? Olha, é um caixa aqui para nós explodir. Eles falam em bomba e até sobre o transporte de materiais para estourar caixas eletrônicos. Difícil é levar ela, né, mas acho que não dá nada não. Pegar ela e embrulhar ela com jornal, saca? Isolar ela com jornal, né? Meter jornal nela, eu boto ver que não dá nada não. Para quebrar concreto, trabalho de servente. Essa aqui é boa que eu falava para você, ela pesa uns 12 quilos, velho, 15 quilos ou mais. Essa aqui é umas três, se o cara for bom, mesmo ele dá umas três na boca do bagulho lá, ele já abre a boca lá. Com os suspeitos, foram encontrados armas e materiais explosivos. A polícia militar apreendeu, além de explosivos já preparados para explodir caixas eletrônicos, alguns materiais também que eram utilizados para essa modalidade delituosa, duas armas de fogo, sendo ela uma espingarda GAU-12 e também uma pistola .40 de uso restrito das forças policiais.